Pau Ultimate, edição número 1 Pau Ultimate, hein? Capítulo 1, primeiro dia de aula Finalmente chegou às voltas a aula, já estava com saudades E também veio os meus amigos, claro Agora vou ver se o Nubinho quer ir comigo para a escola ou não Mãe, precisa ser rápido, eu não quero me atrasar para a aula Mas filho, são 7h15, dá tempo Mas eu preciso estar na escola muito cedo Deve ser o Pau e... E aí Nubinho, tudo jóia? Tá pronto para ir para a escola, Nubinho? Se quiser a gente pode ir de ônibus e... Eu já disse que meu nome não é mais Nubinho, é Nubilão agora Nubilão Foi mal, é que eu não estou acostumada a falar Nubilão Mas por enquanto eu posso te chamar de Nubilão Ah, bom Então Lucas, o que vamos fazer agora, hein? Meu Deus, JP, eu já disse milhares de vezes Nós vamos para a escola Ah, tá, agora eu lembrei KKKKK Chamada de voz Mariana Venusa, namorada Oi Mariana, tudo bem? Claro, eu posso ir na sua casa assim para ver Sonic Eats Ok? Beijo, tchau Aquela era a sua namorada, Lucas? Não, por quê? Porque um dia vocês vão ser um lindo casal E também você vai ter filhos um dia O quê? Você vai ver só KKKKKKKK Desculpa, Lucas, eu só fiz uma brincadeirinha Tudo bem, mas na próxima não faz isso de novo E... Meu Deus, Maria José, são 6 e 30 Calma, Lucas, dá tempo de aula começar Tchau